É muito sugestivo que a primeira pessoa a saber, crer e anunciar a ressurreição tenha sido uma mulher. O mistério da encarnação começou com Maria e o mistério da ressurreição, que sela o processo encarnatório, pois a partir da ressurreição começamos a ter a presença espiritual de Jesus em nós e no meio de nós, também teve início com uma mulher, Maria Magdalena. O evangelho de hoje nos coloca na linha sucessória dessa mulher que primeiramente viu o sepulcro vazio e que fez uma experiência com o Cristo ressuscitado. Assim como Maria Magdalena, eu também vi o sepulcro vazio. Em muitos momentos da minha vida, quando a dor parecia ser superior às minhas forças, eu ouvia a voz de Jesus dentro de mim dizer, Fábio. Coragem, eu venci a morte. Permanecendo unido a mim, você poderá vencer também. Eu não sei qual é a morte que hoje você também precisa vencer. Eu apenas desejo que o Cristo ressuscitado me conceda a disposição de abrir os sepulcros de suas prisões. eu não sei se eu não tenho que ser mente, eu sei o que a gente está pensando. Eu sei que o Cristo ressuscitou o foguiete. Eu quero poderá vencer não Mal.